Com muitos aplausos! Mariotti! Vai, vai! Olha o vídeo! Eu tava lá dentro do meu camarim exclusivo Tava me sentindo a caçando de sair de Páscoa Eu conheço esse picobã Que as pessoas podem falar Ela não tá com a cara daquela menina que tá no júri? Ela parece a Nelly Pico Então, na beira da minha buceta Ai, desculpe, viu, gente? Mas é que eu sou muito fina, muito chique É... My name is... A senhora, a estreia... Estreia é quinta-feira, mas só com convidados da Loca Oi? Você foi convidado? Meu amor, eu sou VIP em todas as festas de barra de... Feça chique! Você sabe o que é VIP? Falou a gay e homossexual Por isso que ela tá aqui hoje Entendeu? Boa noite! Boa noite! Oh, boa noite pra quem é do boa noite Oh, bom dia pra quem é do bom Tá ótimo, senão vou parar A gente tá traçando Basta a juiz Eu não vou parar Ai, que quinheta É, que quinheta É, que quinheta O que é quinheta É, que quinheta É, que quinheta É, mas por que quinheta do Uber, pelo meu camarim. Ai, chupo mesmo. Homens, boa noite. Boa noite. Tô falando aqui, viu? Tudo passiva. Todas gritam, e aí? E aí? Quando querem dar uê de rir? Dá uê de rir. E todas gritam, e aí? E todas gritam, e aí? Quando querem dar uê de rir? Bate! Bate as tabancas e dê um gring. Levanta a mão e diga que é bacia. Olha quantas. Nessa hora que eu cato. Vitor, boa noite. Boa noite, Silvete. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a Kebra Space. Ó, gente. Olha, Vitor, eu queria parabenizar não só você, que é o proprietário da casa, mas essa decoração maravilhosa. Desde lá da frente, a todos os envolvidos. Pode aplaudir muito. E a presença de vocês. Eu queria que abrisse a cortina. E vocês aplaudissem muito. Eu saí muito oi. Oi, meu irmão, não já vi esse não. Ai, gente, eu tô limpada, caralho. Ó, o que ele tem aqui, alguém é clipe, tá? Tu vai pra cá. Oi, Silvete. Oi, Vitor. Só dizendo que a decoração toda aqui da casa foi feita pelo Roberto Máfia. Ah, ele tá aqui não? É a Vitória. Ah, pra aplausos. Maravilhoso. Roberto Máfia, maravilhoso. Nota 40, nada de ouro. E a direção desse show, Wagner Cavalcante. Oi, meu amor. Conografia. Oi, meu amor. Caralho. Não, não. É que eu vim pra isso. Você lembra que eu tô aqui. Olha, o Vaz, ó. Olha, eu queria aplaudir muito esse excelente, maravilhoso, que vocês já sabem que tá aqui. Mais um. Quero te pedir licença por exemplo, mas para pedir um grande abraço. Pra mim é um dos melhores, pra mim é o melhor. Esse cantor, essa voz, ele está presente aqui. Eu quero que vocês já aplaudem muito. O meu rico, eu desde a primeira vez que eu vi, eu me emocionei com a voz, eu me emocionei com o talento. E você não é uma pessoa que sempre tá aí no meio de vocês, que eu não quero que a Manautista ele tá no meio de vocês. E olha, você tá aqui no meio nosso, desse elenco, e você não sabe a honra que você nos faz entre você participando do nosso show, viu? A honra é toda minha. Honra que eu atreveria danada, assim. Eu sempre escuto, exato, no palco da Blu, que eu amo demais. Eu respeito imensamente o trabalho de vocês, que eu amo demais. Eu amo demais. Eu amo demais. Eu amo muito. Obrigada, amigo. Obrigada. Fica aqui. Eu queria chamar o balé. Cadê o Wagner? Eu queria chamar o balé. O balé, vocês sabem, que é o que dança, né? Obrigada. Obrigada. Vamos conhecer esses marianos. Pode aplaudir muito, porque a gente sabe. Tá sempre o mesmo texto que eu falo. Mas assim, esse é o balé ensalhando. Entra aí um, dois, três, quatro números. Então, eu conheço todos. Aqui, esse daqui já tá sempre... Fábio Drag. Você... Ui! Ó, menina. Tudo bem? Michael. Michael Drag. E eu, Daniela Rú, Edson. Essa é a primeira vez, né, meu amor? E a... Excuse me? E a... Habla em português, fala outra língua. Português, meu amor. Zaki. Zaki. E aqui é o nosso cronógrafo, Jairo. Você pega. Aplausos pra esses meninos. Muito obrigado. Parabéns, parabéns. Quando a gente fala muito obrigado, você já sai mesmo, viu? Não fica do ladinho que a gente vai fazer um composê. Ai, fica tão antiga a composê. Aí sim. A primeira coisa. Oi? Não é que você crê a dica. A minha senhora fica difícil. Então, Victor. Eu posso estar vindo hoje, mas eu posso também sair daqui e ainda na sua cara. Não recebe o pagamento segunda-feira. Mas eu ia dar na sua cara de beijos, abraços. Achei que eu ia perder meus 700. Ai, falei quanto eu quero agora. Olha, Victor. Queria... Queria... Lá lá, um beijo. Tá em cima, meu Lá lá. Um beijo amado, gente. Eu mereço ter de cesta. A meninete tira todos os pelos. Wagner, vem cá. A gente sempre repete a mesma coisa. Eu meia o cu também. Todo mundo fala a mesma coisa. A novela das oito tá igual. Ah, vocês me viram que transformar em Juba? Não. Não. Você não entende. Gente, primeiramente, muito obrigado por... Eu já falei isso com a CV, a gente acaba sendo repetitivo das palavras, mas é legal a gente falar sempre. Frisar. Isso aqui só acontece se vocês acreditam. Senão, nada disso aconteceria. E continuem acreditando. Mesmo se alguma hora acharem que a arte vai acabar, não deixem morrer, porque o que é bom tem que ser valorizado. E isso daqui é muito bom. Eu falo que é bom. A graça é a gente ser viado. É a gente falar feminino. É a gente se montar de moleque. É a gente trocar. Essa é a graça. Porque senão, isso é viado. E eu quero te agradecer, Nani People. Muito obrigado. Tá bom? Ai, olha, Nani. Ai, gente. Olha, Ferani. Olha, gente. Ó. Ó, ó. Eu adoro a mozinha de joias. Qual é o seu nome, meu, querido? É a primeira vez que você tem na parte, não? Ah, aqui é chupa. Ó, gente. Tá vendo que tem uma posteirinha no meu grego. Meu grego é masculino. Safada não. Safada são vocês. Eu sou puta mesmo. E se eu vejo homem pra mulher, eu chupa. Porque eu não sou larga, eu sou subterrânea. Meu cú é assim. Ficando chupar no metrô, dá certo. Menino, você já tira alguma vez, dá certo? Ai, quem tá me lembrando, cara, eu fiz a minha apavorada, né, irmão? Alguém pela primeira vez? Gente, eu não sou muito assim, não, viu? Mas você tem que deixar pra eu, viu? Acabou, tem mais algum hétero na casa? Ou o outro, você não é uma puta boa? Não, é ter o outro, gente. Eu sou feminina. Sou garota, as coisas. Ah, quero pedir um aplauso também. Ontem tivemos a Miss Rio de Janeiro, vencedora do Juiz de Fora. Eu achei maravilhoso. Eu conheci ela de um concurso, ela foi pro Rio. Ela é do interior de São Paulo, ganhou no Rio. E foi, mas que eu escolhi, vá! Vem! Alessia Twister, aplausos! Claro que você vai nascer que eu nunca te mongrei. Entendi. Claro que você vai nascer que eu nunca te mongrei. Não, o pessoal acha que a gente faz vício. Ah, gente. Viu, viu? Enfim, foi isso, Alex Twister. Não me faça vício, senhora. Obrigada, gente. Eu acho que, mais do que qualquer coisa, a gente tem que agradecer a presença de vocês que fazem com que essa casa continue aqui durante tantos anos, resistindo, acreditando e fazendo, tendo a possibilidade de fazer o nosso trabalho e o que a gente ama. Então, muito, muito obrigado, a Vitor, ao lugar, em turma leves, por leves a você e a vocês. Obrigada. Fica aqui, né, Delores? Já aproveitando, aplausa, Delores, maravilhosa. Já aproveitando, queria também que você agradecesse e também que vocês possam esse convite. Quarta-feira agora, nós estamos com o projeto aqui no Teatro. Então, tá? Vesquita que nós vamos ter 23, 23, 25 anos de bichar em Sunway, tá bom? Gente, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Agradecer imensamente poder pisar aqui nesse palco com todos esses artistas. É uma honra muito grande. Muito obrigado, Vitor Wagner. agradecer só por vocês construírem a nossa arte e manter ela muito viva. Isso é muito importante. E como a Silvete falou, nós temos um projeto lá no Teatro Alvendo Mesquita nessa quarta-feira e a gente vai estar memorando 25 anos de Michelle Summer. Então, uma noite icônica. Se vocês puderem comparecer, por favor. Só 20 reais, gente. Um ano nada, tá? Se chegar lá, se você estava na rua, paga mesmo, não, mas paga 10 e a gente faz um desconto quem tiver penoso. Mentira. É isso. Tá bom? Quarta-feira lá no Michelle Summer. Obrigado, Silvete. Beijo, Figuete. São meninas, Ellen, aplausos. Nossa mulher aqui, né? Muito agradecimento. Boa noite. Eu queria só agradecer ao Victor pela oportunidade, ao Wagner pelo convite. É tudo tão prazeroso, é tão complicado, mas passa tão rápido. E o resultado que vocês deram pra gente hoje, vocês não fazem diferença do quanto isso impulsa pra que a gente continue fazendo o que a gente faz. Eu sou muito grata à Blue Space pela oportunidade. Eu espero continuar a poder fazer o que eu gosto de fazer com todo amor pra você, assim como todos esses artistas que estão aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada.